plano de saúde os planos de saúde anunciaram aqui olha aí 15,5% de ajuste de reajuste, de aumento naturalmente 15,5% mais caro 15 15%, olha aí baixa lá, e autorizado pela ANS pode baixar olha aí, autorizou aumento de 15,5% de saúde tanto familiares como individuais é o maior reajuste autorizado pela agência desde o início da série histórica em 2000 superando os 13,57% verificados em 2016 estima-se que a medida afetará os contratos de cerca de 8 milhões de beneficiários vai todo mundo para o SUS os milipos vão acabar com o SUS até 2035 é inacreditável gente, ó realmente a gente precisa falar mais sobre sobre fome sobre violência sobre aquilo que nos interessa tá a gente às vezes fica aqui em função da da dinâmica da cobertura política eleitoral muito a gente fica muito o nosso jornalismo não é o nosso só o jornalismo como um todo a imprensa de maneira geral fica muito dedicada nessas questiúnculas político-partidárias tá é preciso a gente começar a entender que isso aí não faz a menor diferença pro eleitor essa é a verdade eu tô fazendo aqui de ombudsman de mim mesmo porque assim a gente fica naquela coisa tá todo mundo concorrendo com todo mundo aí um dá não sei o que tem articulação de bastidor e você tem que dar também daqui a pouco tá todo mundo só fazendo aquela porcaria claro que muitas dessas alianças são importantíssimas pra você compreender o jogo político compreender pra onde vai a nave só que às vezes a gente fica ó derrapando 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 sobre a mesma coisa olha lá ó adeus Lira essa NS é uma vergonha como um aposentado consegue sobreviver é pra matar os velhos é pra matar é pra deixar morrer viu Deus Lira é pra deixar morrer é pior do que matar é deixar morrer